Vamos tomar o que deveria ser nosso! Unidades focadas em Orques Selvagens com infantaria altamente agressiva. Cavalaria rápida e monstros. Os Mãos Sangrentes vai ser o nome da facção. Refeitos da facção. Clima inabitável. Congelado, porque usar cuequinha no gelo não é uma boa ideia. Clima adequado. Selva e deserto. Chances do Argue ter Orques Selvagens. Chances de sucesso das ações de heróis e inimigos. Menos 50%. Bônus de investido mais 25% para Unidades de Orques Selvagens. Tem como você fazer a intro? Eu nem lembro como era minha intro. Faz tempo que eu não faço, velho. Efeitos do Senhor. Recença de magia é mais 20% para Unidades de Orques Selvagens. Mano atenção é menos 50% para Unidades de Orques Selvagens do exército dele. Custo de recrutamento é menos 50% para Orques Selvagens. Habilidade de exército. O Ague do Urzeg. Vai substituir o Ague normal. Eu não sei o que ele faz, mas não tá pra ver aqui. A gente começa com Orques Selvagens. Arqueiros de Orques Selvagens e um gigante. Agora tá completamente insano, velho. Gringor, pele de ferro, domina o Penhasco Negro e muitos Orques se mobilizam a favor da bandeira dele. Urzeg, o Profeta Verdão, surge, reconhecendo pele de ferro como escolhido por Mork e Gork, os próprios deuses verdãos. Gringor, por sua vez, tolera Urzeg até certo ponto, mas não aguenta o blá blá blá, sem fim do Orque Selvagem. Sendo assim, ele despacha Urzeg para Ekron, com a missão de ajudar os sitiados dos Orques dos Mãos Sangrentas. Gringor, peraí, o conselheiro tá falando. Desculpa aí, conselheiro, fala aí. Gringor. 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 Quem não vai ouvir suas palavras, quem te chamou Miscuidor. Eles vão te ajudar. Você tem visto isso. Você é o grande profeta verde, Wurzad. Você foi promissor de grandeza pelos deuses. Agora vá e aclame-o. Ah, casa da mãe Joana aqui, esse vermo aqui, meu amigo. Não sei quais as unidades que tem aqui em especial de orco selvagem, deixa eu ver. Ahn, os de lanças. Arqueiro você já tinha. Aí o herói selvagem. Clava. Grandão normal. Aí tem o grandão javaleiro, né? Mas não tem muita unidade de orco selvagem, velho. Mas ok, tentaremos ficar o mais selvagem possível, né? Temos aqui o bichinho selvagem também que a gente pode usar. Temos monstrinhos aqui também que a gente pode usar. Não tem montar e anê. Vamos tentar, fazer o possível aí. Se você ler um título de armadura ou bônus para matar o senhor, eu vou morrer. Que isso, cara. Fasta um. Eu sei. Lembre que você pode usar sua habilidade. Wurzad, o grande profeta verde. Wurzad, o que está a tápia do guarda? O que está a tápia do guarda? O que está a tápia do guarda? Bom, velho. Você está a tápia do guarda. Esse bractero tem um trabalho ali. É verdade. É verdade. Ai vc mesmo. Amém, vc mesmo. Até como já mandaram um de vinte aqui, um dos como casadas, provavelmente eu vou colocar o nome desse cara aqui com um dos vinte já, pra adiantar meu trabalho, senão eu vou ficar até amanhã aqui, velho. Essa quinta vai ser o Matheus. Matheus Apunhalada, que é o primeiro que tá ali no top e embaixo. Matheus Apunhalada, que é o primeiro que tá ali no top e embaixo. Guarnição, a guarnição do arco selvagem que eu me lembro era uma maravilha, tipo essa aqui, ó. O primeiro nível de guarnição dá um arqueiro. É, a guarnição deles é uma tristeza, velho. Não dá pra confiar muito nisso aí, não. Eu lembro que eu abandonei uma campanha do Urzeg já, acho que foi até jogando no canal. Em uma das lives, se não me engano. Os heróis que o Ifit pediu aí, velho. Vamos bater nesses caras aqui primeiro, né, velho. O Urzeg é um cara que tá sempre na... Na rave aqui, o cara não para nunca, velho. Tá sempre só no... Nunca para, velho. Nunca. Tá, não tem muitos orques selvagens, mas temos um gigante, que é quase a mesma coisa. Só pra quem não conhece, né, então o Urzeg tá ali. Esses aqui são os orques selvagens, que eles têm a incrível armadura de pintura, que dá pra existência física, que eu acho que é 20%. Vai 25%, e o Urzeg aumenta mais 20%, então eles com 45% de existência física cada orque selvagem. A gente abre o Files pra caramba ainda. Vai ficar sinistro. O gigante aqui, né, lindo, maravilhoso, como sempre. Os arqueiros orques selvagens. E os javaleiros que eu larguei em algum lugar aí, velho. Aqui. Javaleiros, orques selvagens. Mesma coisa com a pintura. Todos eles têm frenesi, as unidades de orques selvagens. E aqui o nosso herói. O orque-chefe selvagem. Coisinha linda aqui. Então, pintura de guerra é isso que eu falei. Essas tatuagens que eles têm, que dá resistência física pra eles. Isso é isso. O orques selvagens tem grande explodir. Sim, vamos. Como é isso? O arma foi? Sim, cara. Comentemente! O arma foi! Sim. O cara começa com um javaleiro, velho. Opa! Vai embora Aglomera aí que a gente espanca Barrigada Flash nesse cara aqui Flash nesse cara O Agnur Zeg da... De diferente sinceramente eu não faço ideia Mano Acho que muda a psicologia dele diferente E resistência física Ou é só resistência física? Eu não lembro o que dava o normal Quando a gente pegar um senhor normal a gente vai saber a diferença 3 spells estão prontos E... Fique prontos para ganhar Projeto Fique prontos para ganhar O que é o melhor O que é o melhor Protesta o profeta gigante Ele está mudando A Dino Alam Lá é a base Nós somos o Treda do Verde, movendo-nos! Boa, rapazes! Estou indo! Vamos lá! O que é aquilo ali em cima? O que? Aqui em cima? É a barra do Agui dos Orcs. Não sei se você está perguntando. Quanto mais unidades Orcs do seu exército estiver lutando no momento, isso vai enchendo mais rápido. Toda vez que enche, aí você consegue usar essa esquiva aqui. Cada senhor lendário tem o seu próprio dos Orcs. E cada senhor normal tem o Agui Padrão que dá uns bônus de dano de arma, liderança... O mais roubado é o do Grom, velho. Que dá cura. Para todo mundo ver. Ih, rapaz! Ai! 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 Tadinho do Goblin! É, esse aí foi o deles no caso. Corre, malandro! Corre, malandro! Corre, malandro! Corre, malandro! Corre, malandro! Você não é tão bom assim, Gorbadi. É um fracassado. Escutou bem o fracassado Até morreu o corpo, velho Olha o que eu faço com o seu corpo aqui, ó Você perdeu, eu ganhei Sua facção é minha agora Tuts, 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 tuts Tá, aqui eu vou ocupar só Senhor de guerra deltado, líder dos Thief Snatches Que seria os... como é que é o nome da facção em português? Dente alguma coisa, enfim Foi derrotado Os pele verdes seguem a hierarquia da Triblo Que é simples Derrubam a cabeça e peguem o dinheiro E sendo mais tarde você será ver alguns grupos Pra você se tornar o novo chefe Bata no outro chefe de guerra E eles se tornarão seus Desde que a lealdade... Pera, buguei tudo Já que lealdade é um conceito que nem os orcs e goblins se importam Toma cuidado quando você for subjulgar outro chefe de guerra e sua tribo Porque significa tomar seu território Liderando para um império maior Para cuidar Vamo confederar, né velho Cala a boca, conselheiro Tá, aqui vamo colocar quem? Knight Cobb e Great Shaman Agora a gente tem o Gorbaya, se for querer usar ele depois Deixa eu ver qual é o primeiro nome aqui Pra ver quem que eu vou pegar, velho Tzetze Tzetze Vai ser um... Que que você vai ser, Tzetze Pode ser um Savage Orc Warboss Cala a boca, conselheiro Conselheiro Eu já joguei o jogo Eu, eu, eu já joguei o jogo Não precisa ficar falando, velho Caraca, o cara não cala a boca, velho Caraca, o cara não cala a boca, velho Caraca, o cara não cala a boca, velho Saco, velho Caraca, eu realmente preciso de um tutorial nessa merda, né Se não quiser, eu vou colocar aqui para a trilha de marcha Aqueles que conhecem o terreno e seus segredos viajam mais rápido e mais longe que os inimigos ingênuos Aconte o movimento de campanha mais 10% Conselheiro é louco, é louco Só ignora ele E aqui a gente coloca mais pintura Isso é suficiente, pinta mais um pouquinho A essência física é mais 5% Mais forte Mais forte Posso pegar os Snotkins? É do que? Da cidade? Ah, os Snotkins é bacana, hein O arco é invisível Mas eu pago muito menos no arco selvagem Que vai fazer maior estrago Então Pega mais 3 dele e o Snotkins, vai Provavelmente eu pego esses javaleiros por zague aí Provavelmente só essa... Que bonitinho ele Eu tenho um arvore do sul também? Que? Eu não sei Eu tenho um futuro Arvore única Não Isso aqui é o normal do... Dos orques selvagens Herói Todos eles tem Tá, então como eu tinha esquecido aqui A gente voltou no tempo Oposição sem sentido Senseless é sem sentido? Não, né? Calma aí Vamos traduzir errado certo isso aqui Senseless É, sem sentido É isso aí mesmo Então, oposição sem sentido Reputações... The puncture grave magnitudes Reputações que perfuram magnitudes É o nome que corta a primeira espada a ser puxada Esse é o poder de uma lenda Derrotou o gorbado de garra de ferro Atributo causa medo de lutar contra os peles verdes Agora a gente vai causar o dor Nada aconteceu O que aconteceu é que eu não configurei para variar que o negócio está passando de turno Não quero ver se estivesse mexendo Mexeu-se rápido O que aconteceu é que eu não configurei para variar que o negócio está passando de turno Não quero ver se estivesse mexendo Mexe-se rápido, mexe-se rápido E é isso aí Como não? Lógico que eu mostrei Olha ele aí, ó Acabou de aparecer, velho Aparentemente a gente ganha 200 fronteiriços Aparentemente a gente ganha 200 fronteiriços Não sabia Mas agora sei Cala a boca Conselheiro Eu não aguento mais A gente está lutando com esse cara A gente está lutando com esse cara O cara chato O cara não cala a boca O cara não cala a boca, velho O cara não cala a boca, velho O que isso que é fofinho? Esse aqui é um escape morto-vivo, Anders Esse aqui não tem nada fofinho não Esse aqui é um escape morto-vivo O que você acha que tem o nome de meio morto? A Cidade de Futebol A Cidade de Futebol A Cidade de Futebol Mas demorei dois turnos pra chegar lá, esse que é o foda Vamos pegar o que deveria ser o nosso Wurzag, o grande grande profeta Sim, eles tem 4 cidades aqui Mas se eles pegaram Grote Mingo ali, danada não Vamos recrutar aqui Um Snotling Mas o pior é que você gastaria muito menos pra recrutar aqui 50% menos pra ele recrutar os caras Pega mais dois Snotlings Pega mais um Snotling também Um Snotling pra você, um Snotling pra você, todo mundo ganha um Snotling Mano, olha essa minha guarnição, mano É a coisa mais triste do mundo, cara Uma rebelião se perde cidades Mas acho que não vai dar muito bom não O Wanda fica chamando o cara fica a vontade de chegar aqui Tá até caindo movimento, né? Passando pano pro ratinho aqui, mano Não gasta mais movimento, né? Não gasta mais movimento, né? Não gasta mais movimento, né? Eu, como meus poderes mistérios? Ok, então, vamos fazer isso! Ninguém é mais forte Você tem que ir! Onde eu vou fazer isso? Faça o que eu digo Agora sim Eu tenho visto o futuro Eu tenho visto o futuro A gente tem precisado ter algum mod que arruma a guarnição do orco selvagem porque é triste Aqui em teoria né Acho que o orco selvagem faz mais sentido ser horda Não faz muito sentido ter orco selvagem com cidade É muito estranho isso O mod do skin fofinho é o clã Scurvy da coletânea Acho que vai mano O que? Acampamento maior significa tribo maior E mais rapazes pra lutar Crescimento mais 10 O que? Aqui agora a gente coloca Esse aqui Vamos tomar o que deveria ser nosso Vamos lutar Eu sei o que pode me parar Eu sei que eu posso me parar Eu sei que eu posso me parar Ele vai resolver automático né Não vai morrer ninguém então Sim Arthur vai Cucar em motocamina Pode colocar Crescimento Aqui Black łe Pê uma Prensa Zebur , As senhoras que já deem um força confiem em si mesmo Meees da sua seguidoria a cometerem atos grandiosos ou terríveis. Efeito da hora de liderança do personagem mais cinco. Tá, aqui pode colocar a lâmina mortal. Uma lâmina fatal é especialmente letal nas mãos do semestre da morte. Convencido e algoz. Ataqueiro pra cor mais três, ataqueiro pra cor mais... pera. Não, ataqueiro pra mais três. Viajando aqui. Aqui eu preciso do porrete pesado. Aqui eu tô pesando agora, né? Metal pesado. Então vem pra isso aqui. Preciso liberar isso daqui. Pra pegar as outras melhorias dos orques selvagens. Osmose. Osmose. Tem interesse em pegar o albarazzo ali agora, hein? Mas como é que eu vou manter as cidades, velho? De verdade. Como que você mantém as cidades orques selvagens? Ai, ai, ai. E não tem defesa nenhuma, velho, velho. Orques selvagens? É do game. Eu, como meus mistérios. Só se for fé, né? Só se for fé, né? Fé em Gork Morra que eles vão proteger a cidade. Só se for fé, mesmo. Eu, como meus mistérios. Eu vejo o futuro. Melhorar esse black. Na verdade não. É, vou guardar pra melhorar. Um monte de chifre de sangue aqui. Chifre de sangue. Monte. Monte. Eu não vou ter Só pra ficar Bloodhorn Confia, exatamente É, provavelmente vou matar esse rato de chapéu aí mesmo É, fazer merda Savage Orc Camp Tô vendo se eu acho alguma coisa pra melhorar a guarnição Mas eu acho que não tem Marcos ele tá falando aqui Orzeg não chama lugar nenhum de lar Qualquer lugar onde ele descida vagar em seu domínio Ele inspira gangues de pele verdes Outro horas inúteis e miseráveis à grandeza Em todos os cantos da terra Ele se encarrega de atingir feitos grandiosos Pelos armas e além Caso contrário Para os pele verdes temendo Orzeg Como é o lógico de se fazer Terá de usar a sua influência em reunir uma grande horda verde Para iniciar uma invasão e esmagar seus inimigos em nome de Gork ou Mork As tribos locais ou entrarão na linha Ou tomarão uma bela botinada Mais quatro mil de dentes se a gente fizer isso O Great Simon Maranhamos isso exatamente agora Green Profit Born for War Movin Capacidade Bearclaw põe moradia dos Garros de Urso Mas não é Bearclaw, é Blackclaw Não tem urso aqui não mano Tem urso aqui Mas se usa uma lua Ficaria aqui Largarra Negra Morada Garra Negra Morada Garra Negra Morada Garra Negra 動ina A venda que chama Coville né Larlar Lar é tipo Coville Coville Garra Negra Aqui Stinking Geysers fica... Geysers... é assim que se é? Geysers? Fedorentos Nem sei se é assim que se é Geysers E aí Junior, boa noite Geysers arruda, é obviamente A única coisa boa é liberar a quantidade dos orcos selvagens Não dá trabalho nenhum Gente eu posso ter vassado nessa campanha porque não tem como manter cidade nem fudendo Tá autorizado ter vassado nessa campanha Mas esquece o rato fofinho Vou matar essa merda, já tá morto Mas vou matar de novo Não tem condições de segurar os detestes aqui Eu sei Muito, muito mais do que você De qualquer forma Tá autorizado? Então beleza Se o Biel autorizou mano Tá tudo certo O Gorbache tá de volta Temos poder É isso Beleza Fica a gente Fica a gente Os caras Que vitória pica não dá não É Fica a gente A gente Fica a gente Fica a gente Fica a gente Fica a gente Aqui vamos! Quero matar algo! ARABOYS! Com uma boa escolha! Obviamente, né? Obedecer! Essas coisinhas minúsculas aqui são os Snod, né gente? A ralé da ralé, cheirada de cogumelo! Sim, sim! Aliado? Não, vassal é... Bem aliado, né? É mais de respeito ali e não quer morrer, velho! 3 ou mais tavelas! Tchau! Tchau! Snelins! 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 Destruir! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Essa é a Mork! Sifte! Agora vamos slaughter! 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 Exatamente, só existe o Og no mundo dos Orcs. Quanto mais Orcs, maior o... Foi como o Og! Chate! 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 Emos! Crata! Chate! 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 Está bem! Fiz grana automático para remissar a cogumela aqui. Fiz jogar a parada. Também sem gritar amigo. Olha a cogumela ai! Másteres! 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 Não despeçam! Vamos lutar! Olha a cogumela ai! Olha a cogumela ai! Não vai ser! Olha a cogumela! O que é que vocês batem de boa? Vá! 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 Sériar isso! Vá! Têm uma jogada! Vamos lá! M Marina! Rua, caixa! Vamos lá! Olha o cogumelo aí! Jogaram três cogumelos, gente! Que isso? Ele contou Triss, caixa o gol Vamos lá! Triss, vai! Ele está morto! Ele está morto! Está dando barrigada do lado Está dando barrigada do lado Vamos lá! Loucaço Então vocês realmente Realmente não vão deixar eu vassalizar o cara Vocês realmente não vão querer que eu vassalize o cara Vocês tem certeza disso? Não, esse cara está reclamando aí, é foda, velho Oh, não! Eu sou meu mestre Eu tenho um jeito já mesmo Eu iria apagar o barraço agora Mas como eu já estou em gear com os rindos Eu vou focar em subir aqui, velho Eu tenho visto o futuro Boa noite Ah, mas a votação está lá faz tempo já, Adrian Não é de hoje não É desde a semana passada, praticamente Os editadores não escutam a voz do povo Ué, mas vocês falaram para não fazer vassalo, velho Como assim? Entendi agora Vamos fazer aqui Não, não fiz sem votação Peguei o segundo lugar da votação Meu pai vai perguntar se veio algum aluno dele na minha live Alguém é aluno do meu pai aí? Só para saber, né? Os rapazes O chefe é dos rapazes Isso incentiva os garotos a mandar bem e acertar os alvos Maiores com os fatiados Força de proteção mais 6% para a unidade de arqueiros orcs E arqueiros orcs selvagens Força da arma mais 6% para todas as unidades de infantaria orca Então foi isso aí A ideia é pegar essa aqui depois, ó Cara, tem vários então, hein? Ataque de magia para o exército inteiro Remove dos inimigos qualquer tipo de resistência à magia Qualquer Incluindo anões Qualquer Tipo de resistência à magia A única força dos anões é isso aqui, velho Magia A única força dos anões é isso aqui, velho Magia Foda Foda Wurzak, o Great Green Profit Pode pegar essa patrulha em marcha E agora a gente vai fazer quantidade aqui, ó Tá, a gente vai fazer... Os Nautilins E... Hum... Não sei se vai compensar a construir esse negócio aqui Daqui dois turnos eu posso construir isso aqui De três mil Se a gente conseguir pegar Barakivar no próximo turno, eu acho bem dificil A gente pega um porto Que que é isso aqui? Shipmasters Cluster Bombes Que porra é essa aqui, velho? Foda Que porra é essa aqui, porra é esse nível 4 de cidade Mendo Ahn... Pode tirar essa daqui porque vai ter level 4 de cidade Eu sou invencible Os inimigos! Um grande profeta! Imune a Psicologia para Orcs Grandãos e Orcs Javaleiros Grandãos E o Águia do Gorbadi dá bons contra a Infantaria Pensou em chamar o Gorbadi pra dar uma força ali, viu Ele é forte, vai ajudar bastante com os anões Mas eu tenho uma lista gigantesco de nomes aqui Então vamos usar o que vocês mandaram Agora é o Eoji Eoji, que é o rival do José Então Eoji, esse aqui é inútil porque isso já tem frenesia, isso é um arco selvagem Então acho que é confiante que eu vou pegar Esse aqui tem magia, né Eoji Quebra braço Eoji 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 As coisas pré-gravadas já para as pessoas ficarem com entretenimento 24 horas Então, eu não sei, porque o único modo de guarnição que me ajudaria vai ajudar muito mais as outras facções do que eu Então eu não sei se eu quero ajudar as outras facções Que é aquele que transforma as construções de recrutamento em guarnição Tipo, você pode recrutar rapazes e seguir um rapaz de guarnição, vamos supor Você é um ótimo Simon Vamos nos lutar, sim? Tá, que arriscado hein velho Minha renda está exatamente zero Poucos conseguem um feito como esse, deixar a renda exatamente zero Que belezinha É, então Só com 4.000 horas você consegue fazer isso Ué Ele está brigando só comigo e sumiu Sumiu Usa-me Será que se a gente ficar aqui pega a força? Estou movendo Faça o que eu disse Fica-me Tô de ser que seria uma boa Aqui não é uma customizada, eu não lembro se isso aqui é Não, é de boa Hum... Bom, não tem nenhum antigrande lá Se o gigante entrar, sucesso E esse cara me preocupa um pouco, mas vamos lá E aqui... Snotlings na frente Orcs selvagens atrás Esses aqui... Sim, eu estou construído Sim, eu estou construído Eu quero isso Ou... Dessefix Você está construído Eu estou destruído Venham, venham para a batalha, amigos. Grandes feitos, aguardam aqueles que forem para a linha de frente. Eu acho que não vai ajudar muito a subir os noughties lá, porque precisamos apanhar para qualquer coisa que estiver lá em cima, qualquer f*** coisa, então só servindo de bucha de tira, vamos ver se o cogumelo está atrapalhado, se não é atrapalhado a gente joga todos. É bem pouquinho. Pode subir aqui. Vá, Tzé, precisamos de você na muralha, Tzé. Tzé tipo Wolverine, olha. Olha o estilo desse modelo, velho. As garrinhas Wolverine, cheio de bola. Tzé tipo Wolverine, olha. Isso é isso! O que é isso que você vai fazer? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem jogador 1,2,3. Brincogês que armas têm? Rapazes. Vamos subir lá. джiros... Os garotos, os garotos serão garotos! Aqui nós vamos! Aqui nós vamos! Então o que não é? Vá! Vá! Aqui nós já temos a alfismatória de todos os fundos! É mais uma trabalha com a formação! A senhora tem que sair! Anões de full plate Sofrendo pra brigar aqui Orcs sem camisa e com uma tatuagem do corpo Escrito Confia 100% de proteção E o generador está aqui O generador está aqui E o generador está aqui Esse portão abri meu amigo Farei uma coisa aqui que eu vou jogar todo mundo lá dentro Full loucura Vou deixar todo mundo aqui no esquema já Esse aqui é o exército full loucura que vai invadir E aqui o javali vai ir logo atrás Pelo lado aqui, boa noite, bom descanso aí, vai dar pra dar presença É agora, senhores 96, 97 Invade geral, caralho Uma maré dos orcs vindo aí Green Tide Tem um arco grandão em algum lugar aqui? Ah, ele tá nesse grupo também Muita e rápido O maior brulho do orc 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 Só bem os caras perto Cadê o generador? Vamos clicar nele O que é esse cara aqui? Acho que ele meteu o pé já O que é esse cara aqui? URRA! 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 É! URRA! URRA! Wow! Sim, mas juro que a gente tá travando um pouco Talvez tenha muita gente brigando É esse carabreu, avançoado Há eles Burgerisu... ...de위 200 colheres têm como dizia ilia OsAndre Verão, imaginaos работать A vida De vem Diga-me! Monitora o dia do que está acontecendo! A CIDADE! CIDADE! O que é isso?! CIDADE! CIDADE! Fale-me o poder! Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos fazer isso! CIDADE! Quanto mais você ativa o águia, mais demora para encher o próximo Saruman está lá na toa deles cursando Não dá para dar a volta e pegar o canhão, porque tem muita gente que está lá direito Não consigo jogar o cogumelão dos caras Não consigo jogar o cogumelão dos caras Não compartilhe seus ancestrais Aqui vamos Tem magia? Tem A gente está sofrido que vocês esconderam aqui Não compartilhe seus ancestrais Smelz smith Não, os caras estão aqui no mundo Muitos caras 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 Eu estou com medo de a gente ganhar essa batalha e os rins fronteristas estiverem com full stack esperando para atacar o Mark Marko, eles não pensam, e provavelmente eles estão esperando. Tem um arco maior que o Bingo? Não, ele é o maior arco. A unidade que eu estava preocupado começou a atirar aqui, aparentemente. Cadê esses caras? Ah, esse cara aqui, Cluster Bombas, pega, 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 pega. Chuta eles não, chuta a canela deles. Não se desculpe, seus ancestrais! Oh, porra! Não se desculpe, você! Me desculpe! Muitos caras! Para eles! O dia está tentando me ver! Não, não lembro, cara. Muitos caras! Muitos caras! Meus caras! Criar super! Passem! Imparo! Não está moisçando, esta plana deles está caída! Os Criar também está montando! É o primeiro você que disse! 2 e 10, acho que é pouco, hein? O chute que deve ser uns quase 3, velho. 16. Rápido, rapido. 4. Rápido. Rápido. 5. 5. 5. 5. 10. 15. 25. 16. 20. 16. 16. 15. 16. 18. 20. 21. 22. 22. 21. Certo! Estão movendo rápido! Um grande profissional! Próximo! Sexta! Estão chegando! Prontos para a guerra? Sim! Sim! Fique no clobre! Pobreiros! Lá vai nós! Lá vai nós! Lá vai nós! Um grande grito de Guerra dos Orques! A habilidade do Urzeg é para matar O herói do Senhor do Exército Ele pegava o cara no lugar e dá dano Só que o Senhor dele não está no alcance Pobreiros! Lá vai nós! Vem nós! Vem nós! Vem nós! Não! Vem nós, você chines! Sexta! Pessoal! Mata! Você vai mamar, meus javadeiros, socorro. Você pode perseguir todo mundo aí porque nem todo mundo está dentro da cidade. Você não pode parar. O que é que está lá no bote? Os clãs vão nos destruir! Os clãs vão nos destruir! Você não está destruindo seus ancestrais! Eu nem sei se fala a altura dele lá também. Vou dar uma olhada quando eu colocar o load. Normalmente a Lore fala assim, esse cara aqui é maior, mas quanto ele tem de altura? Não precisa saber disso, confia. Tá bom? Será que vocês vão ficar com esse cara aqui, velho? Sei que vocês estão enrolando para perseguir eles. Olha o livro dos rancores. Chegaram no Discord. Esses foram longe aqui, hein? Beleza, aqui eu não vou pilhar porque eu quero fazer de level alto. ... ... ... ... ... ... ... Harkback. Caraca... ... ... Pera aí, Harkbeck Ouvir de volta Barakvar irá ouvir de volta Do mar A perdição de seu senhor Uma coisa assim, Maron é senhor? Maron? Maron Maron é marrom, olha essa coisa O sangue dos Dau e o rei Birnoff Derrotou o Birnoff Gundadrak, ataque corpo a corpo mais 4 Voltar contra os anões, Brurzeg Cadê o resto? A habilidade passiva é a fortificação líquida Quando estiver lutando no mar Vai dar regeneração de vida por segundo Show Vem pra cá você É hoje, passa os rapazes aqui Puxa Fique o poder Em motion Fique as coisas especiales Vem, move em Vem, vou para a guerra Pode mudar Isso é a vida Eu ia salvar o vazio Eu devo pegar coisas Eu tenho o desafio Vamos pegar o que deveria ser nosso Eu acho que não tem não, Inflit Construção de navio, que eu me lembro que não tem não Quero matar um arc selvagem meu Vamos lutar rapidinho, vai para evitar isso Cogumelo na cara deles Se quiser quiser vamos pegar os trondeiros ali Vocês aqui também, vocês vão pegar o canhão Crash Uma hora meus reforços chegam aí Você é que vai precisar Tzze Tzze Wolverine, origem Não tem nada Minha cara! Mantenha rápido! Lá! Lá! Minha cara! Minha cara! Tzze Tzze! É a primeira vez que vocês estão fazendo o famoso Tzze na mecânica do OG Se você tenha o exército pequeno lutando Isso aqui vai encher muito rápido Só que se eu tiver reforço? Não importa o reforço, porque vai encher muito rápido isso aqui Porque eu só considero primeiro exército Vocês podem deixar um senhor sozinho, te acompanhando Ataca sempre com ele, que você consegue usar a mecânica do OG quase sempre Na batalha Ficou extremamente roubada, mas funcionando. Cadê meu javaleiro? Ficou extremamente roubada. Mais caras! Rapazes! Ficou extremamente roubada! Dormenor! Poxa! Vamos lá! Rapazes! Rapazes! Este é o X, o Javaleiro está derrubando! Os Javaleiros de Danas estão corrigindo! Vem ajudar aqui agora os marteladores. Estão chegando os Javaleiros aí. A guerra está aqui, mas eles vão longe! Vamos subir! Vamos subir! Dois, pode largar. Tem três, fechar dois do Mundial. Dois... Agora acabou! Nosos clãs vão nos atingir! Muitos Javaleiros! Muitos Javaleiros! Muitos Javaleiros! Muitos Javaleiros! Tá, só terminar de matar aí porque... Esse exército tem que sumir. Para a facção ser destruída. Mod do Valhain, meu amigo. Medo. Inclusive alguém viu aí alguns mods do Valhain interessantes para a gente usar, nesse período aí que a gente estava falando de Valhain faz um tempo já, dos caras que jogam Valhain no caso O que é isso?